E, é Davi, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um problema bem chato, bem chato mesmo Porém, é simples de resolver se você estiver passando por isso ou se você for passar por isso algum dia Recentemente, eu comprei duas peças no Mercado Livre, que é uma peçazinha simples, sabe? Bem baratinha mesmo, uma peçazinha de tripé, baratinha entre aspas, né? Era pra ser mais barato Comprei tudo direitinho no Mercado Livre, só que na hora da entrega, o produto nunca chegou pra mim E como que a gente faz? Como que a gente faz pra resolver esse problema? Como que pegamos o dinheiro de volta? E hoje eu tô aqui pra mostrar isso tudo do celular, bem simples, bem fácil Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo, eu passo pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreve no canal, que é de graça, vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o like também que você me ajuda a divulgar esse vídeo, além de estar me incentivando Não sei se você tá gostando ou se você não tá gostando do conteúdo Sem mais enrolação, vamos começar o vídeo Se liga só, o produto consta que chegou pra mim no dia 13 de janeiro O endereço tá tudo direitinho, tá tudo nos conformes Não foi isso que foi errado o endereço, não Tá tudo direitinho Vou até mostrar o dia que é hoje pra vocês Eu tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, dia 19 Consta também que quem recebeu foi um tal de Hernanes de Oliveira Tão podendo acompanhar aí Esse nome eu nunca ouvi falar, eu não conheço essa pessoa Consta aqui que a relação com o titular é parente ou amigo Quando eu mostro isso daqui, pode ser qualquer pessoa que recebeu Sabe, a pessoa fala que é amigo, parente, pode ser qualquer pessoa E eu sei que acontece isso com muita gente, com muita gente mesmo E como que a gente faz pra resolver Assim que o produto fica nesse estado aqui, como entregue, e você não recebeu Aqui embaixo tem ajuda com a compra Você rolando mais lá pra baixo, você tem a opção de entrar em contato com o pessoal do Mercado Livre Ah Davi, mas como que eu faço pra tá vendo essa opção? Se liga só, passo a passo Tô aqui com o meu aplicativo do Mercado Livre, vamos entrar Aqui você vai ter essa opçãozinha lá em cima, ó Dos três tracinhos no canto esquerdo, vamos entrar E vai tá aparecendo várias opções nessa aba Você vai vir na opção Minhas Compras Nessa opção vai tá aparecendo todas as compras que você fez aí no Mercado Livre Pra tá fazendo passo a passo com vocês, eu vou vir nessa daqui só pra mostrar pra vocês como que se faz Eu fiz essa compra agora há pouco pra tá demonstrando pra vocês Aqui já tá aparecendo duas opções Já estou com produto ou não recebi o produto Nesse caso só vai ficar assim se você combinar a entrega com o vendedor Geralmente por transportadora, pelos correios, não fica assim Aí a gente vai ver aqui ó, detalhe da compra No seu detalhe da compra vai tá aparecendo aí quanto que custou o produto Vai tá aparecendo como que você pagou o produto E vai tá aparecendo também em cima o número da compra Detalhe da compra, embaixo tem o número da compra Esse número da compra é bom você anotar porque Porque se você não tá em contato com o pessoal do Mercado Livre pelo Whatsapp Eles vão te pedir Vamos rolar lá pra baixo No seu caso vai ter a opção aí, preciso de ajuda Você pode entrar em contato com o pessoal do Mercado Livre pelo Whatsapp Você também pode fazer uma reclamação direta pelo Mercado Livre Aí você coloca o problema que você tá enfrentando Se você não recebeu o produto ou se o produto veio com defeito É só você colocar Eu iniciei uma reclamação no dia 14 de janeiro Eu expliquei que tá mostrando como entregue Porém eu não recebi o produto E aqui eles falam pra me verificar se o produto está com alguém E pra me aguardar até a data que me foi dada Quando foi? No dia 16 de janeiro O pessoal da transportadora entrou em contato comigo Estão podendo acompanhar aí? Eles entraram em contato comigo por telefone Porém não deu pra me atender E eles entraram em contato também pelo Whatsapp Eu expliquei que o produto não chegou Eles perguntaram se tem alguma oposição do Mercado Livre Eu expliquei aqui, tirei o print, mostrei pra eles E falaram que no dia 18 entraria em contato novamente Só que quando foi no dia 18 eles mandaram essa mensagem tipo automática Eu não entendi muito bem Aí eu falei que eu não tava no local da entrega agora E falaram pra me desconsiderar a mensagem assim Mas foi uma mensagem automática, eu não sei E quando foi hoje, no dia 19 de janeiro Entraram em contato comigo novamente O pessoal do Mercado Livre Eles entraram em contato comigo que eu tinha um prazo E até dia 22 do 1 Falar se eu tinha recebido ou se eu não tinha recebido a mercadoria Aí eu já logo respondi embaixo que o produto não foi encontrado E que a transportadora entrou em contato comigo Porém a pessoa era desconhecida Aí agora, se eu for entrar aqui, ó Nesse produto aqui, que o produto nunca chegou pra mim Já aparece aqui que a encomenda foi cancelada Estão podendo acompanhar? Aí se eu vir aqui em detalhes da compra Aí aqui mostra quanto que custou o produto E aqui embaixo mostra Devolvemos o seu dinheiro Você poderá vê-lo na fatura do seu cartão de crédito Embora possa demorar alguns dias Então, beleza A encomenda foi cancelada A reclamação basicamente também foi encerrada E basicamente é isso Muito simples de você conseguir o seu dinheiro de volta Muito simples Só entrar em contato com o pessoal do Mercado Livre Que eles resolvem O bom do Mercado Livre é isso Muitas pessoas falam mal, coisa e tal Porém é muito simples Se acontecer algum problema De você conseguir seu dinheiro de volta Então basicamente foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem assistiu Até a próxima e valeu